O meu passeio do Vale do Silício foi muito importante para mim, porque como eu sou designer e trabalho com detalhes visuais, empresas de sucesso como Google, Facebook, entre outras, eu sou muito apaixonado pelo que faço e por isso venho buscar me especializar cada vez mais e buscar referências de mercado, conhecer a história um pouco mais sobre o Vale do Silício.